Sejam bem-vindos ao canal Flávia Amor e hoje eu vou mostrar aqui para vocês os perfumes da Parfum que são raros de se achar aí na perfumaria e vocês só vão encontrar na Parfum né gente então ó já vai deixando seu like aí não se esqueça de hiper o vídeo se inscrever no canal e também se você tem esses perfumes pode me contar aí porque na Parfum vocês vão achar perfumes inspirados nos descontinuados né é com aquele requinte que só a marca tem as essências importadas que eles usam gente são sensacionais é daquela que gruda na pele exala muito também chama atenção e esses perfumes aqui ó se você curtir as notas né ou se você conhece né as suas inspirações vocês vão amar saber que tem na Parfum né se é que muitos de vocês já não sabem né mas hoje eu selecionei aqui quatro perfumes da Parfum né que você não vai achar em nenhuma outra marca de inspirados tá gente é muito top e se tiver pode comentar aqui né que eu quero saber porque até hoje eu não achei em nenhum lugar só na Parfum inclusive até as suas inspirações não se acha também não tem mais tá tem um aqui que tá descontinuado né assim a sua inspiração tem outro aqui também que tá caríssimo muito raro também de achar então assim já vai anotando essas dicas tá então ó eu vou começar com o primeiro aqui que é o Lavander Intense gente sim esse perfume aqui é muito raro de se achar tanto de Tom Ford né quanto a alguma inspiração nesse Lavander Intense né Lavander Extreme na verdade né porque Lavander Intense é o da Parfum tá bom e esse Lavander Extreme aí de Tom Ford é uma vez eu achei no site tava mais de dois mil reais sabe tava dois mil e quinhentos alguma coisa assim um frasco de 50 ml pra vocês terem uma ideia e esse aqui da Parfum gente é inspirado nesse perfumão aí de Lavanda né Flávia eu não curto Lavanda eu vou gostar desse olha tem que curtir a Lavanda mas a Lavanda aqui tá muito diferente viu gente porque além da Lavanda ele tem nota de canela tem também nota de fava tonka bem intensa no fundo sabe então ele é uma Lavanda mais doce ele abre bem bem aromático você sente bem essa parte da Lavanda né só na saída e daí conforme ele vai evoluindo você ainda sente a Lavanda porém ela vai ficando mais doce na pele mas Flávia ele é muito doce não gente ele não é muito doce ele vai ficando adocicado sabe é uma Lavanda muito diferente não é perfume docinho viu gente só tô falando pra vocês que a Lavanda vai ficando mais adocicada conforme vai secando tá mas é uma Lavanda de perfumão mesmo aquela tipo de Provence né uma Lavanda totalmente sabe de perfumão sabe aqueles perfumes com cheiro de perfume né e tem gente que sente cheiro de lojas chiques de shopping né quando usa esse perfume sabe ele é bem nessa vibe mesmo e super unissex viu você homem você mulher que ama perfumes vai curtir esse daqui tá quem gosta dessa vibe assim mais aromática né e quem curte o Libre também pode ser que curta que curta né esse Lavanda Intense da Parfum tá e gente a fixação dele é o dia inteiro exala muito é daquele que chama atenção né e quando você usar esse perfume aqui ninguém vai ter o mesmo cheiro que você tá pode ficar tranquilo a não ser se a pessoa comprou também no site da Parfum esse perfume daí calhou de você encontrar ela junto aí usando o mesmo perfume né gente mas é muito raro esse perfume aqui não tem nenhum cheiro parecido com ele viu não tem nada que eu posso falar olha lembra não tem tá bom então esse aqui é o primeiro Lavanda Intense da Parfum tá o próximo aqui também que tá raro de se achar né porque ele é inspirado num Flanker que foi descontinuado da linha lá no Intressor que era aquele lá no Intressor a La Folie lembra ele tinha nota de rosas com nota de noz moscada com muita baunilha no fundo sabe e muita gente ficou órfão né agora vocês vão ter na Parfum viu gente que é o La Folie olha só que lindinho esse aqui chegou recentemente tá gente eu já tive frasco desse perfume aqui numa outra embalagem tá então como ele chegou recentemente né não tem como eu usar tudo né gente mesmo porque tem muito perfume aqui cada dia chega perfume aqui né e ele tem o cheiro daquele lá no Intressor tá eu já tive aquele lá no Intressor a La Folie né e aí eu decidi ficar só com esse aqui da Parfum tá gente porque né além de estar descontinuado né então assim na Parfum eu já acho mais fácil sabe então se virar meu perfume assinatura eu tenho aonde comprar né porque é quem é só curtir aquele do da linha Lancome não tem onde comprar porque não tem mais né gente agora esse aqui você vai achar Flávia mas ele é parecido com lá no Intressor Intressor gente eu não acho ele muito parecido com lá no Intressor tradicional não tá ele é bem outra vibe ele é bem cheirinho de baunilha com toquezinho de noz moscada é sabe ele tem ele tem só um DNA bem suave ali né é que aquela parte mais floral aquela nota suculenta de saída viu gente ele é bem mais fechado mas ele fixa muito na pele e também exala bem viu é daquele que chega chegando adocicado né pela baunilha que eu falei então ó você vai curtir esse daqui tá lá folha da Parfum o próximo também que eu não acho nenhum inspirado nenhuma outra marca que faz inspirado neste aqui tá ó que é o Jardin de Amalfe de Creed tá esse perfumão aí que tá muito raro de se achar e assim no calorão esse daqui faz bonito hein gente porque ele mistura nota de maçã verde com nota de mandarina claro né e também ele tem um fundo mais almiscarado sabe na minha pele ele fica muito assim vibe limpeza mas também é adocicado aí pela maçã é esse aqui gente o mandarine ó mandarine da Parfum nossa que perfume é parece que ele tem nota é como se fosse um refrigerante sabe de mandarina nossa ele é muito gostoso gente perfume quem curte perfumes quase zero açúcar né vai curtir ele bem fresco bem refrescante é super versátil pode ser até as suas assinaturas ele vai na vibe dos cítricos né você que tá cansado aí do Light Blue pega esse aqui o mandarine aqui ó que ele é muito gostoso não não se parece com o Light Blue tá gente ele só tem aquela vibe cítrica é mas só que aqui parece que tem um refrigerante sabe ele é borbulhante ele é muito gostoso gente e fora que esse aí né o de Creed custa mais de três mil reais né gente muito caro e tá raro de se achar né e eu não acho nenhum outro inspirado nele e é só só na Parfum que eu acho mesmo eu eu ainda não vi nenhuma marca que faz é que tem aí né o inspirado no Jardin de Amalfi mas se você souber me conta aqui embaixo né então ó esse aqui da Parfum mandarine muito top esse aqui ele já fixa em torno de umas seis sete horas né porque ele é cítrico viu gente então cada pele né vai se comportar aí de um jeito mas ele é muito gostoso né para você usar no dia a dia mesmo viu o próximo aqui e o último doce que eu tenho né porque tem muito mais tá lá no site da Parfum inclusive visita lá depois tá porque você vai encontrar várias inspirações que você não acha em nenhuma outra marca viu com muita qualidade ó é o Clássico Clássico né da Parfum que ele é inspirado no Classic Essence ó olha só a cor desse líquido gente ele é inspirado no Classic Essence que tá descontinuado né que nada mais é do que o cheiro do Classic só com muita nota de flor de laranjeira com um toque de chantilly também então ele fica bem cremoso e tem aldeídos tá então assim ele vai deixar essa essa flor de laranjeira ainda mais intensa por conta dos aldeídos e também levemente limpinha né e aí vem o fundo aquela cremosidade sabe é sensacional esse perfume muito elegante não sei porque que Jean Paul Gaultier descontinuou né mas temos aí a Parfum que é que você pode encontrar o cheiro do Classic Essence aqui tá gente ó então aqui você vai ter aí uma ótima inspiração é claro que não é 100% igual tá gente é só uma inspiração aí neste Classic né que trazer essas notas bem diferentonas né então ó esse aqui é mais um também ele fixa e esse aqui ele fixa bem na pele gente exala bem também né então assim muito top tá ó esses são os quatro perfumes que eu tenho aqui que eu não achei nenhuma outra marca tá de tão é de tanta qualidade assim também como a Parfum né porque não é só você encontrar numa marca aquela inspiração da gente e sim também ter a qualidade das essências né não tenha não ter saída alcoólica não ter aquele fundo sintético né que a gente sabe que tem muitos inspirados aí que né então assim quando eu falo de uma marca aqui no canal é porque passou no teste porque eu gostei viu gente porque senão eu nem falo tá então ó esses aqui são os quatro perfumes que vocês acham na Parfum com muita qualidade não só esse como vários outros lá no site viu gente usa o cupom Flávio Amor vocês ganham descontinho também e me conta aqui embaixo se você já tem é esses perfumes né qual é o seu favoritão aí que você só achou na Parfum também tá um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye